Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos experimentar o jogo Bolt Fighter Vamos lá então Uma pequena apresentação Vamos dar uma olhada Eu tive que investigar se uma alteração Há algo com o me Por derrubar os envolvidos Sabe que não tem nada a ver com o me Eu volvido ao V...V...V...VIP section All the V's, meu brother All the V's Where I found my Binnet missing Did you find her missing? Or was she missing? Did you find her? But who could have stolen her? Very good question, Bolt All we know about him is that he was apparently handsome And also very ripped I promise it wasn't me, brother Which makes him an alpha male And a threat to my dominance Beleza que ele mostra um pequeno mapa aqui dos controles, né? E vamos lá Beleza Load um pouquinho demorado Mas estamos aí Lembrando que isso aqui é uma versão demo, tá? Quem quiser experimentar Só basta digitar o nome do jogo Na Play Store Bolt Fighter Stilão be the map, hein? Mm-hmm 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 Who's Ah tá, aqui ele tem a defesa também Deixa eu ver o X Se ele faz alguma coisa especial Ah, ele chuta Então tem um botão só pra soco E outro só pra chute, né Diferente aí da maioria dos Só que o pulinho dele também é Ah, ele dá um golpe diferente aqui com o pulo, né Beleza Eita Comi dizendo nos beat'n'ups aí mais populares, né Ele dá... se fica apertando só um botão Ele dá soco e chute Ele varia aí apertando só um botão Aquele não, aquele já tem Pelo que eu percebi até agora aqui Ele tem o botão de... de soco E só um botão pra chutes Deixa eu não ficar muito ali na beira Porque aquela hora eles me surpreenderam ali Ah tá, agora eu tinha que ir mesmo E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Foi mais um pra fita E é isso aí Vamos ver o que vai acontecer agora Eu só achei um pouco demorado Os loading aqui pra Fazer a transição de uma tela pra outra Tá demorando demais Sai daqui Eita Vem cá gordinho Vem apanhar um pouquinho Vem cá Olha Por isso que é ruim ficar perto da tela ali Bom, deixa eu vir pra cá Que daí eu pego eles Nossa, cara Eita Faltou um power up aqui Ou tem esse Ah rapaz Não é que ele tem mesmo Só que eu esqueci de configurar No botão aqui Como eu tô jogando No emulador Então seria interessante Eu Configurei bem no lugar errado Deixa eu ver aqui Acho que agora dá Nossa Experimentando Não é que ele tem mesmo Beleza É É Temos um boss Eita nós Se transformou em outro aí Vazemos Eita Vou dois agora Vazemos Tchau, tchau. Três agora? Três contra um, isso vale? Nossa, cara. Ah, ele deu um erro ali de... Acho que eu nem tava na frente ali do poder, ele pegou em mim. Se eu sair daqui que eles tão me judiando de mim aqui. Saia daí. Ah, ganhamos, ganhamos. É um periante. Faut com muitos perigos. Muitas das minhas inimigas. Depois de lutar com todos para saber se eles estavam envolvidos, eu estava feliz de saber que nenhum deles era. Incidente, eu também consegui evitar uma pedaça incrível de um pedaço. Mas não estou à liberdade de discutir isso agora. Na questão da liberdade, eu consegui extrair a seguinte informação. Meu bainet foi, de fato, roubado. Por um oque, que foi apenas descrito como blindingly handsome e incrível de bainet. E não, eu não pegou meu bainet. Vou encontrar você, bela. Então, ela está lá em algum lugar. E eu vou dedicar o resto de minha vida para este weekend. Para encontrar meu bainet e trazer a justiça de oque que stole ela. Eu vou ter com você, bela. É, já foi o primeiro estágio, né? Imagino que agora, então, talvez a gente tenha que... Ah, tá. Provavelmente não vai ser possível a gente continuar daqui. Olha, cara, que legal. Dezenove e noventa e nove. Eu já imaginei que seria apenas o primeiro estágio só para degustação. Então, quem gostou, se achar que vale a pena, a pena. Jogou aí na Play Store, basta digitar aí... Boot Fighter. É isso aí, galera. Então, vamos ficando por aqui para este vídeo. Até o próximo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vai.